Pararara! Estamos no ar! Graças a Deus! Bom dia pra todo mundo! Esse aqui é o estádio Complexo Esportivo Herbert Ruschers. Milan e Chelsea. Chelsea e Milan. Olha o Roberto Anísio. Ele que tá a cara do Luizinho Lemos. Que jogou no América. Do América do Alex Escobar. Esse aqui é o Marcelo. Zero a zero. O nosso mestre aí, nossa enciclopédia. Grande Bodeirone. Como é que tá o coração aí? Tá bem, mas a perna já era. Putz, que pena. Um mês. Que pena, amigo. Que pena. Músculo Fim Moral. Pô, que pena. E até eu vou te dar uma notícia em primeira mão. Sabe quem vai tá lá quarta-feira? Quem? O Fábio Barreto, do Jornal da RedeTV. Ah, tu botou lá. Eu vi, eu li no... Aí ele vai tá... Se você puder ir pelo menos pra assistir Bodeirone. Pra até conhecer o Fábio pessoalmente. Não, eu vou lá, mas só não... Não tem como. Não tem como jogar. Boca porra! Ladrão, ladrão! Não, mas tranquilo, amigo. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Se Deus quiser. Pô, agora vai dar essa parada de um mês aí. Vamos ver se dá pra esperar. É, e o importante é que o Bodeirone tá tendo jogo hoje, né? Que a chuvinha... Essa garoazinha... Não, o bom é que ele não tivesse. Mas, infelizmente... Não, né? Mas... O importante é que tá todo mundo de pé, né? Olha o Vitor. Cláudio Pico. Luciano Ruck do Marista. Contra o... O Antônio. Olha o Antônio, meu Deus. Olha o Marcelo Gama sai jogando. Olha o Daniele. Cláudio Beto tá marcando em cima ele. Tá marcando em cima Bruno. Aí o goleiro... Luiz Guilherme. Emílio da lateral direita. Vitor. Olha o Evandro Mesquita. Olha o Evandro Mesquita. O rei do posto 9. Mesquita erra a jogada. Ele reclama... Ih, já começou. Começou a reclamar, amor. Quando ele começa a reclamar... Ele já olhou feio pro Arruda. Bolão, bolão, Daniele. O Arruda e o Evandro Mesquita tem um caso de amor e ódio. De tapas e beijos. Linda a bola, Marcelo! Vamos lá, meus amigos. Marcelo Gama. Daniele. Vamo lá, meus amigos. Vamo lá, meus amigos. Vem, Marcelo. Vem, Marcelo. 25 de setembro. Esse aí é o Daniele. O Goiás tá voltando a jogar com a camisa 5. Semana passada ele chegou com a 16. Esse é o Capitão Paladino. O Capitão do Chelsea. Do Milan, perdão. Desculpa. Desculpa a minha falha. Evandro Mesquita. Ih, agora o Evandro é 16. Ih, o Evandro tá reclamando. Claudio Fico. Foi pela direita. Lá vai ele. Daniele acertou. Quase acerta a caixa de som. Daniele com pelo quase quebra a caixa de som. Quem vai bater esse lateral é Emílio. Claudio Fico. Emílio. Boa, boa virada. Categoria. Victor. Vai, Victor. Aladrão. Caiu. Não, continua. Lá vai o número 11. Claudio Bento. Claudio Bento ganha dele com a tranquilidade. Marcelo. Tá aí o Victor. Perdeu pro... Ih, Evandro Mesquita. O grande rei do posto 9. Cantor aí, Evandro Mesquita. Perdeu pro... Perdeu feio. Lá vai Marcelo. Calma, calma, calma. 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 Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Vamos ver o que vai acontecer Está aí o número 11 Antônio Tem três em cima do Antônio Antônio se enrolou todo Capitão Paladino, cruzou Cabeçada do Bruno Daniel Daniel Vaz Está aí Daniel de Cupelo Número 5 Faltava a mão do Milano Milano e Chelsea Daqui a pouco tem O Arsenal Arsenal e Paris Saint Germain SKA SKA joga as 10 O Barcelona O Fernandão Lá vai o Daniel de Cupelo Direto em cima do Emílio Está aí o Assef Assef Desculpa Mas é uma homenagem de coração Assef Toca a bola Não tenta conduzir ela Meu lateral Toca a bola Vai levar ela É a terceira que você tenta conduzir É a terceira Vamos lá Falta O Marcelo caiu Evandro Mesquita Está lá reclamando Olha a jogada Vamos lá Vamos lá Meus amigos Quem é que vai É o Emílio Número 15 Número 8 Marcelo Sai com o bole Tudo Daniele Cupelo O número 5 Do Milan Ele está muito bem marcado Ele está muito bem marcado Ele está muito bem marcado Marcar a bola Marcar a bola Marcar a bola Marcar a bola Você vai tomar Não, não Chate o que? Victor, Victor Fim tempo Vitor Fim tempo Olha, olha aí Vamos ver o que vai acontecer Aí o cruzamento Saiu a bola Olha a jogada O Marcelo Gama não pegou essa A bola é do Chelsea Evandro Mesquita tá lá reclamando Ele não para de reclamar o Evandro Mesquita Roberto Anísio Ele que é a cara do Luizinho Lemos Do ex-jogador do América nos anos 80 Tá aí o Kiko Ele que é a cara do Luciano Huck Olha o Cláudio Bento Marcelo chegou de... Ih, passou Mandou pra vóra o Marcelo Domingo Manhã de domingo aqui no estádio Estadio Complexo Esportivo Vamos lá meus amigos O Milan vai pro ataque Marcelo Gama Aí Danieli é o número 5 O número 5 do Milan Vamos ver o que vai acontecer Paladino caiu Daniel Vaz Vamos fazer o seguinte Vou pôr o break Daqui a pouco tem mais Voltamos já Vamos lá Vamos esperar